Já de volta, queridos amigos e amigas e webespectadores. Bom, esse bloco agora eu vou falar de oportunidade. Muita gente, muitos internautas, queridos amigos, um beijo da Leda, obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência de todos vocês. Eu vou tentar responder a pergunta de todos vocês. Bom, oportunidade, é verdade. Eu, Leda, eu vou até sentar, sabe, a gente conversar sobre isso. Eu, eu nunca tive nenhuma oportunidade. Muito ao contrário. Eu tive foi desoportunidade, mas eu acho também, eu criei oportunidade. Criei oportunidade, por isso que eu me mantive sempre, né, nessa batalha. Agora é muito cansativo, é, mas a gente precisa se reinventar, a gente precisa enfrentar os desafios. Só que não são todas as pessoas que têm uma estrutura psíquica, emocional, intelectual. É, e, sei lá, pra ter essa força, essa garra toda que vocês falam que eu tenho. E isso é verdade. Então eu nunca tive, eu nunca tive oportunidade. Nunca tive. Eu, 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 eu criei oportunidade. E vocês sabem da minha vida, vocês sabem da minha história, mesmo eu criando oportunidade, gente querendo sempre atrapalhar, né. O Brasil, nós não podemos, nós não podemos, brasileiros não podem ser uns contra os outros. Não, nós temos que ser um a favor do outro. Nós temos que nos unir em prol da cultura, da educação. O Brasil é pra todos, o sol brilha pra todos, todos têm o direito de ter oportunidade, sabe. Então, só que as pessoas cansam e vão embora do Brasil. E eu quero falar dos meus amigos, eu quero mandar mil beijos para Portugal. Obrigada pela audiência de vocês, todos os meus amigos que estão em Portugal. Portugal é uma maravilha, Portugal é uma terra espetacular. Esses amigos e amigas, eles estão em várias áreas das artes em Portugal e deixaram o Brasil. Amigos que a gente fez dança clássica juntos, foram tudo embora. Não ficaram aqui porque não tinham oportunidade. Eu parei com a dança clássica, não dei continuidade, fui para a literatura e sobrevivi da literatura e sobrevivo até hoje. Mas, claro, tem que trabalhar, né, muito, 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 muito. E esses amigos, os outros amigos que ficaram no Brasil, também não estão mais no Brasil. Estão nos Estados Unidos, estão na França, estão em todos os lugares. Estão em Los Angeles, estão em Orlando, enfim. Foram tudo embora. E meus amigos, eu conto nos dedos agora, porque não tenho mais amigos, os amigos foram embora. É duro, gente, é uma realidade. Mas foram tudo embora, porque não aguento mais esse país. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu também não aguento mais esse país. Mas eu ainda mantenho a chama da esperança em unificar esse país por meio da arte, por meio da cultura. Eu venho fazendo isso há muitos e muitos anos e me chamam de maluca, né. Agora, o que eu posso fazer, né? Dizer que eu sou maluca. Porque eu luto, 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 insisto, persisto e dizer que eu sou maluca, né. Então, agora eu lembrei do Tom Jobim. O Tom Jobim dizia para nós, assim, no Brasil é proibido fazer sucesso. E as pessoas, os gênios do Brasil são muito maltratados. E isso é verdade. É verdade. É verdade mesmo. É duro ter que falar isso, mas é verdade. Mas eu acho também que o Brasil vai ter uma ordem agora e um progresso se a sociedade se unir. Se a sociedade não ficar olhando para o seu próprio umbigo, porque a gente depende uns dos outros. Todos merecem ter oportunidade, todos precisam ter uma segunda chance, todos precisam ter uma chance. Mas ninguém dá chance para ninguém. Aqui a gente tem que, sabe, ir criando oportunidades e ir tocando em frente. Então, o Brasil tem que acabar com esse politicamente correto. Porque se tem a conchava o político aqui, é você que vai vencer. Não dá, gente. Isso não é possível uma coisa dessa. Isso é um absurdo. O que tem de pessoas incompetentes e nas instituições públicas, que não estão produzindo nada, que não sabem nada, que não estudam. E tem tantas pessoas qualificadas, engenheiros, trabalhando em bancas de jornais, trabalhando em supermercado, de gerente de supermercado. Imagina, se estuda muito para ser atendente de caixa de supermercado, gerente de supermercado. Você faz uma universidade, você tem um diploma na mão, você está ali, você estudou. Agora você quer fazer o que você gosta. E você é proibido de fazer o que você gosta desse país. Porque se você vai conseguir, bate na porta, o seu currículo, com a sua qualificação, vence quem é amigo do fulano, do bertano, do cicrano. E vence pessoas que não têm capacidade, que não vão produzir lufas. E como é que a gente vai ficar nesse país? Esse país tem que mudar, não é possível. Agora, cabe a sociedade toda rejuvenescer esse país. Eu volto no outro bloco para a gente falar sobre isso. Não sei daí, até já.